Esse é meu parceiro, mano DJ Moleque é pitbull de raça, tá em outro patamar Na rua ela é humilde, mas em casa é mal criada Salada, salada Trabalhou pra sua mãe e tá sempre chateada Salada, salada Dorme até tarde, não ajuda em nada Salada, salada Vai lhe dar mara, batida é que de nos bafurada Salada, salada Do eles é narguilê, do ele pé só que cada Salada, salada Saladão, 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 Saladão vai Saladão, 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 Saladão vai Saladão, Saladão, Saladão vai Saladão, Saladão vai Saladão, Saladão vai 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 Esse é meu parceiro, mano DJ Moleque é pitbull de raça, tá em outro patamar Na rua ela é humilde, mas em casa é mal criada Salada, salada Trabalhou pra sua mãe e tá sempre chateada Saladão, Saladão Dorme até tarde, não ajuda em nada Salada, salada No baile da mara, batida é que de nos bafurada Salada, salada Salada Do eles é narguilê, do ele pé só que cada Salada, salada Saladão, Saladão, Saladão vai